Olá a todos, isso é Yeli, bem-vindos, pessoal, bem-vindos por aqui. Tô vendo que nesse ângulo parece que meu cabelo tá bagunçado, fiapos. Hoje a gente tem uma aula, super aula de conversação com a ativadora Roberta. Tô ansiosa aqui, esperando a Roberta aparecer, pra que eu possa chamá-la aqui. Roberta Rubio já está por aqui. Então, vamos lá, Roberta. Pra quem nunca participou de uma aula de conversação, eu vou explicar rapidamente, antes de chamar a Roberta, como que funciona, tá? Eu chamo alguns alunos meus a participar aqui. Roberta, se você souber, já pede aqui pra participar, que vai ficar mais fácil, tá? Enquanto eu vou explicando e arrumando o meu cabelo. Então, vamos lá. Pra quem não conhece essas aulas de conversação, são aulas com os meus alunos, que são os ativadores da língua francesa. E hoje a gente começa oficialmente o nosso aquecimento do meu próximo evento, que é o evento La Voie, a sua voz francesa. Um evento em que você vai conquistar a sua voz francesa, em que você vai reencontrar, encontrar, desenvolver a sua voz francesa. Porque eu acredito que o seu objetivo, se você me acompanha, é... Tô toda descabelada. É... Então, eu chamei alguns alunos aqui, pra vocês verem como acontece esse processo de aprendizado. Então, não quer dizer que os alunos terminaram o curso. Às vezes, alguns deles já fizeram muitas aulas de conversação, outros mal começaram a fazer aulas de conversação. E eu faço de propósito de pegar níveis variados, pra que você veja que o importante é estar em movimento. Então, eu vou chamar a Roberta aqui. A Roberta. Ela vai contar um pouquinho quem ela é. Aí eu vou fechar os comentários por um tempinho. E durante esse momento em que eu fechar os comentários, você acompanhe, anote o que você vai aprender. Salve, Roberta. Salve. Você vai aprender com certeza bastante. Roberta, eu só vou responder aqui uma pergunta, só pra eu não esquecer, da Magda. Perguntando como faço para participar do curso. Magda, eu imagino que você esteja perguntando do evento La Voix, que é um evento 100% online e gratuito, pra você encontrar a sua voz francesa, que vai acontecer entre os dias 10 e 16 de maio. E pra você participar, o link está na minha bio. É só você ir na minha página principal aqui no Insta e apertar no único link que aparece lá em cima na minha descrição. Dito isso, Bienvenue, Roberta. Je suis très contente que tu sois là. Muito feliz que você esteja aqui. E aí, só antes de eu fechar os comentários, estão todos aqui na sua cara, eu queria que você só contasse aqui rapidamente de que cidade você é e de que turma minha você é e se você já fez aulas de conversação antes ou não. Bonjour tout le monde. Bonjour, Elisa. Bonjour, Roberta. Eu soube que você participa hoje de esta live. Eu sou muito feliz. Então, eu me chamo Roberta. Eu vivo em Clermont-Ferrand, em Clermont-Ferrand, e eu sou de Groupe 15. Super! Tu é Groupe 15. E tu as terminé? Oui. E agora, eu participo também do Perfeccionnement. Excelente. Por que você é habitante em França? Porque eu me marido com um francês. Ah, isso faz quanto tempo? Cinco. Trois anos de marido, mas já cinco anos de... de relação. Você pode dizer, nós estamos juntos há cinco anos. Nós estamos juntos há cinco anos. Super! E ele é da região de Clermont-Ferrand? Não. É da mesma região que você, Montpellier. Ele é de Montpellier! Não é verdade? Sim. Ah, é bom. Ele é da cidade mesmo de Montpellier? Sim. Então, você conhece Montpellier? Sim. Ah, très bien. C'est drôle parce que ma grand-mère, tu sais, tu connais la place de la comédie, j'imagine. Sim, eu conhece. Tu sais, le cinéma Gaumont. Oui. En face du cinéma Gaumont, il y a un immeuble, de l'autre côté de... il y a un immeuble avec une pizzeria en bas, Pizza Papa. Tu vois... Après la route du tramway? Oui, de l'autre côté de la route du tramway, il y a... c'est vraiment un immeuble de coin qui fait place de la comédie, rue de l'Aiguillerie. Je le connais, oui. C'était l'immeuble de ma grand-mère, au troisième étage. Donc, toute ma vie, maintenant, ça fait quatre ou cinq... Non, ça fait cinq ou six ans que ma grand-mère est décédée. Mais jusqu'au moment où elle est décédée, toutes mes vacances, je passais, une grande partie de mes vacances sur la place de la comédie. Et on a une blague avec la famille, c'est que... Tu sais que la place de la comédie, il y a beaucoup d'artistes, de rues, et il y a toujours des Indiens, Inka, qui vont faire de la musique, qui jouent sur une flûte transversale. Et c'est toujours la même chanson. C'est toujours la même chanson. Et il reste pendant des heures sur la place de la comédie en train de jouer ça pour les gens qui sont dans les cafés, pour avoir un peu de sous. Et alors, pour moi, cette petite musique, c'est la place de la comédie. C'est très bizarre parce que c'est une musique Inka. Donc, c'est très bizarre. Et on a une blague avec la... Si j'entends ça, je pense à la place de la comédie. Je pense. Super. Et qu'est-ce qu'il y a de bien à faire à Clermont-Ferrand? Ici, c'est très joli. C'est une ville qui a beaucoup de nature. Il existe au parc naturel de... Je pense qu'ils ont... C'est quelque chose de... Volcania. Volcania. C'est très intéressant de visiter. Et Clermont-Ferrand, pour ceux qui nous écoutent, c'est vraiment dans le centre de la France, non? Oui. C'est un massif central. Je pense qu'il y a 400 kilomètres de Paris. C'est bien un massif central. Je ne connais pas. C'est un massif central. Non. C'est une ville... Comment dire? Moyenne? Oui. Oui. Une ville moyenne. Très bien. Ce n'est pas très mouvementé comme Montpellier. D'accord. C'est une ville super. Mais c'est une ville qui a aussi un côté industriel, non? Aussi. Excellent. Donc, ça fait quatre ans que tu habites en France? Non. Au début, j'habitais au Moëtta, au Sierra. Et ici, je habite ici depuis 2018. 2018. Donc, trois ans. Et je vois une photo d'un petit bébé derrière toi. C'est ton bébé? Oui, c'est mon bébé. Il s'appelle Bertrand. Bertrand! Oui. Et il a quel âge maintenant? Presque deux mois. Presque deux mois? Il est tout petit, Roberta! Il est bien petit. Waouh! Donc, tu viens d'avoir ce bébé. Et comment était le processus? J'ai beaucoup d'étudiant. Galera, isso é uma história muito legal. Eu fico até emocionada. Acho que é porque eu sou mãe e aí isso fica bem próximo, né? Mas eu vou só contar rapidinho em português ou roubar a sua aula de conversação. Tenho muitas alunas que vão morar na França e que viram minhas alunas ou um pouco antes ou porque ficaram grávidas. E aí tem todo o processo de acompanhamento da gravidez. Então a gente vai ouvir essa história agora diretamente da Roberta. Alors, Roberta, comment est-il pour toi d'être enceinte dans uma cultura completamente diferente sem a família e em uma língua diferente? Como foi esse processo para você? Para a Débou, é muito difícil porque, sim, é um pouco diferente do Brasil. e... mas... é... 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 Mas a grossesse, é já algo que émeu, que provoque de emoção, e é também algo bizarro, porque mesmo que é muito individual, é seu corpo, ao Brésil, culturamente, a grossesse faz parte da comunidade. Então, as pessoas, você que é do Céara, eu acho que é ainda mais forte que eu que sou de São Paulo, por exemplo, mas as pessoas toucham a mulher enceinte, as pessoas demandam muito, e a cultura francais é muito diferente do que a isso, as pessoas não toucham a mulher enceinte, para o bom e para o mauvaise, porque aqui no Brésil, quando você é enceinte, você não quer que uma pessoa que você não conhece não não comeceira e toque seu ventre, e na França, mesmo uma pessoa que você conhece não vai não touchar seu ventre, e no Brésil, desde que você é enceinte, as pessoas mette as mães no seu ventre, você participa muito. Você participa muito. E, em mais, há uma grande diferença que você sentiu, é que, em França, ninguém pergunta qual é o sexo do bebê. Não. Você lembra? Sim. E o nome do bebê também. E o nome do bebê, porque senão você saberia o sexo. É como se, em França, a grossesse, é algo de um homem e de uma mulher, de um de um couple. E no Brésil, eu tenho a impressão que a grossesse, é de uma comunidade. É como se uma nova pessoa vai chegar em uma comunidade, em uma cidade, em uma cidade, Então, a grossesse não é a grossesse, é a grossesse de todo mundo. Sim. Sim, é isso. E, bem-sûr, há os côtés positivos e negativos dos dois. O que você sentiu, você? Eu senti bem isso, que a grossesse, se é bem individual, é você e o seu marido. E isso, no Brésil, é diferente. É uma família, é alguém esperado para todo mundo e isso é muito diferente para mim. É estranho. Isso foi difícil para você? Um pouco. Um pouco. Porque a minha família, há muitos bebês que vieram ano passado. E, como dizer, é a férias. Um hum. E, assim, você deixa lá e depois você demanda alguma coisa, mas não muito. E, é estranho porque é um sentido de respeito. Não é um sentido de respeito. Não é um sentido de respeito. Não é um sentido de respeito ou de bebê ou de outro. Mas é como se o respeito de uma mulher emceinte passasse por um silêncio. E é o tipo de coisa que, culturelamente, provoca um choc. Um choc, mesmo se você sabe falar francês, as diferenças culturais. É por isso que eu digo, não podemos apenas usar uma língua. Devemos compreender a cultura. E compreender a cultura, é, às vezes, passar por um choc. Um choc culturais. Um choc culturais, realmente. Quando eu habitava em Argentina. E, em Argentina, é muito forte o sentido da família. E, no dimanche, as pessoas vão em família. Então, se você é estrangeira ou estrangeira, o dimanche, você é todo se. Porque todo mundo vai chez sua família. E você não tem nada a fazer. É muito estranho. Depois, eu havia amigos estrangeiros. Então, nós nos encontramos entre estrangeiros. Mas é uma barriga também com a cultura argentina. Então, são as pequenas coisas. Que você não pode aprender em um curso de língua, tudo simplesmente. Mas que apareça e que... E, enfim... Petito a pequeno. Petito a pequeno. Petito a pequeno. E, no marido, você tem uma boa relação com sua família? Sim e não. Porque aqui, as famílias são muito pequenas. Não tem muita gente como a minha, por exemplo. E elas habitam em Montpelier. E já há 400 quilômetros. Então, você não tem muita proximidade, em fato? Não. E como você faz com o pequeno bebê em 1 mês? Persona não ajuda? Você está toda seca com o bebê? Com Bertrand? E eu acho que meu marido me ajuda muito. Ele faz tudo para mim. Porque eu passava para uma césariana. E isso é uma coisa muito difícil. Mas mesmo aqui... Sim. Eu sei que no Brasil é muito mais comum, a césariana, que na França. Na França não é muito comum, a césariana. Não. É verdade. Porque no início, eu já me perguntava no primeiro mês que eu ia fazer uma césariana. O médico disse que não. Não é assim. Não é assim. Não é assim. Mas o bebê, eu sou pequeno e o bebê é grande. O bebê é grande. O bebê é grande ou é grande. É grande. Aqui, eu te corrigo um pouco de francês. É uma segunda. Você não pode dizer que é grande é grande. Porque se você colocou aqui, é um objeto. D'accord? Ou então, é uma apresentação. Genre, é um bebê ou é um bebê. Mas você não faz uma apresentação e não é um objeto. É uma pessoa. Então, o bebê é grande ou o bebê é grande. Sim. Então, se o bebê é grande, para isso, eu vou fazer uma césariana. É difícil. Porque é só o bebê e o meu marido. Não é assim. Eu acho que, em época de pandemia, isso deve ser muito complexo. Eu tenho alguns alunos que, entre l'année dernière e essa semana, são bebês em França ou que são enceintes em França. E eu penso muito a vocês. Porque a família não pode ir você ver, mesmo se ela pode. Isso deve ser difícil para as famíes também. Surtout para as famíes brasileiras, que são muito relacionadas aos filhos. Mas... Mas... Ok. Ok. Est-ce que tu parles avec Bertrand? Para o instante, tu parles em França ou em Português? Como você faz? Eu me coloco muito as duas línguas. Eu penso que eu falo um pouco mais de França com ele. Hum 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 hum. Com o marido, tu parles em França? Sim. Agora sim. Agora sim. É mais fácil de falar em Português. Ele fala em Português? Sim. Ah! Bem, c'est bem. Como você se conhece? Como você conhece? Ele... Como dizer... Eu passei de vacância no Brasil. Hum hum. E eu... Eu conheci... Eu conheci... Eu conheci... Eu conheci... Eu... Nós nos tornamos. Nós nos tornamos. Amigos. Amis. Nós nos tornamos amis. Depois, o desenvolvimento. Isso se desenvolveu. Isso se desenvolveu. E depois, isso se desenvolveu. Sim. Então, você se tornou amis por internet? No. Sim. Sim, nós falamos inglês. Porque na época, ele não falava português e eu não falava francês. E ele é venu várias vezes ao Brésil te ver? Sim, várias vezes. Excelente. Est-ce que quando você conheceu, você já conhecia a França? Não, antes não. E você imaginou que você poderia viver em França um dia? Você estava interessado por a França ou não? Sim, eu me interessava porque uma coisa estranha, é que minha tante habita em França há 30 anos. Eu tenho dois cousins que estão nados aqui. Estão nados aqui? Estão nados aqui e habitam em Montpellier. Ah, não é verdade. Então, você tem de família ainda, você também? Sim. Eu tenho família de meu pai, que é aqui. D'accord, d'accord. Excelente. Mas você nunca foi ali em França? Não, não foi de oportunidade. Porque, como eu disse, há sempre de escola e depois, há sempre de universidade. Não há tanto tempo. Quê que você fez como universidade, como estude? Eu estudiante física. Física? Sim. Sim, eu sou fisicista. E aqui em França, eu também estudiante. Eu fiz um mestre de física e particulares. Mas eu não vou terminar. Mas você pensou repreender ou não? Sim. Sim, as coisas são um pouco melhor. Sim, sim. Mas o mestre, você não terminou por causa do bebê ou por causa da pandemia? Por causa da pandemia? Sim. Sim, eu tenho grande dificuldade de falar em França. Eu não tenho dificuldade. Mas contem-me, contem-me. Então, você é de novo meu mestre, você é do grupo 15. Você é de novo meu mestre ano passado. Quê que você fez? Isso fazia muito tempo que você habitava em França. Porquê que você procurou um curso de francês? Porquê que eu procurou? Porque quando eu... Quando eu estivei aqui... Quando eu estivei aqui... Quando eu estivei aqui... E... Um des bús... Isso é... É difícil. Você quer? Você compreende? Sim, sim. Eu compreendi. Eu passei muito tempo de... Tei relacionado em França? Eu est arrivado em França. Minha relação ao Brasil, isso continua todo o tempo. Meu projeto... Muitas coisas que eu não perdiai... Eu continuo com... En ligne. Muitas coisas que eu não me fiz. Muitas coisas que eu não fiz. Muitas coisas que eu não me fiz. Muitas coisas que eu fiz, não. Isso não é normal. Eu moro em aqui. de Puyo. Um ano, eu não falo francês. Mas à l'époque, você falava zero francês ou não falava? Zero. Zero, sim. Ok. E eu decidi. Porque eu confundo decidi e decidi. Não, s'il te plaça, não decidi. Não decidi. Você decidi. E eu disse, não, eu já te acompanho no YouTube. Eu conheço. E meu marido me faz um cadeado. Ah! C'est lui que diz, c'est o melhor de fazer isso com Elisa. Mas na época, eu iniciar um outro curso, um pouco mais como dizer. J'ai oubliado o nome mesmo em português. Tradicional. Oui, d'accord. En ligne, também? Ou presentel? Não, não, não. Présentel, aqui em França. D'accord. E depois, eu venho, como dizer, en ligne, porque a pandemia... à causa da pandemia. E eu terminou esse curso, mas não funcionou. E no mês, no mês, no mês, eu iniciar o curso com você. E à l'époque, então, você devia falar um pouco de francês, mas você não se sentia confortável, realmente, é isso? Eu não falava francês. Você não falava? Não, eu compreendi. Mas se você iria na rua, por exemplo, você não falava. Um pouco. Um pouco. Mas não muito. Eu me coloco tudo. Eu ouvi as palavras. E não tinha segurança, é isso? Agora, eu não tinha segurança. Eu não me sentia não me sentia com certeza. Tu peux dire aussi Oui Je ne me sentais pas sûre Sûre, oui Et pour ça Et après le cours avec Vous Avec ton équipe J'ai commencé à parler Parce que j'ai déjà Compring beaucoup de choses Mais je ne parle rien C'est ce qui se passe Avec la majorité des gens En général Les gens qui habitent en France Mais aussi dans un pays de langue française Mais aussi des gens qui prennent des cours Traditionnels Des fois étudient il y a 2-3 ans Ils comprennent bien le français Mais au moment de s'exprimer Ils n'arrivent pas à s'exprimer Parce qu'ils n'ont pas l'habitude De se mettre dans une situation Où tu as besoin de t'exprimer Donc ils apprennent Tu vas me dire si c'était comme ça Que tu apprenais dans le cours traditionnel On apprend beaucoup de règles Les verbes, les règles Les règles de prononciation Mais quand il y a des moments de communication Ce sont des moments très courts De 5 minutes, de 10 minutes Ah maintenant communiquer Donc ce n'est pas très naturel On n'entre jamais dans un niveau Un peu plus naturel de la communication Et ça c'est une des choses Que je me rends compte Qui est une grande erreur d'enseignement Aussi Et mon grand erreur aussi C'est de faire un cours Pas pour nous brésiliennes C'est beaucoup de gens mélangés De beaucoup de nationalités Et ça c'est pas bon aussi Parce qu'il y a beaucoup de difficultés différents La prof, il ne comprend pas Qu'est-ce qu'il manque Oui, comme le professeur ne connaît pas Ta langue maternelle Ou ne connaît pas Les particularités Quelquefois il comprend C'est une langue latine Mais il ne connaît pas par exemple Les particularités de son Les particularités de structure De raisonnement Donc Ah, intéressant Il y avait J'imagine Il y a souvent Beaucoup de Chinois par exemple Ça n'a rien à voir Les difficultés d'un Chinois Dans le cours Et les difficultés d'un Brésilien Il y a beaucoup de Russes aussi Dans mon cours Et Dans les Pays-Bas Il n'y a pas de Brésilien Je ne pense pas qu'il y a d'autres Brésiliens Mais C'est un cours Très difficile Pour parler avec les autres Parce que Personne ne parle français Et Il y a quelqu'un qui comprend Mais ne parle pas C'est difficile Et c'était un cours Où tout le monde habitait en France C'était un cours de la mairie Ou c'était un cours Pour étrangers Mais Un cours pour les élèves De l'université Ah, d'accord Ok 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 Et alors Est-ce que tu as appris Comment Comment ont été pour toi Les cours de conversation Alors Dans le cours Complet Avec vous C'était un choc De faire les cours de conversation Au début Ou non Oui J'ai un peu Comme je dis J'avais peur De participer Oui J'avais peur De participer Et après Non C'est la meilleure chose C'est le Les meilleurs cours Les plus amusants À la fin Ce sont les plus amusants J'ai la sensation J'ai la sensation J'ai la sensation J'ai la sensation Que le cours Avec Elisa C'est Après le cours De conversation C'est pas Un cours C'est un truc Que je vais faire Avec nos amis C'est Avec nos familles Ça c'est différent Ça fait partie De Ma semaine De tout Ce sont des relations À cause de la pandémie C'est un peu plus compliqué Une chose Que j'ai toujours imaginé Qui allait se passer Qui s'est un peu passé Avant la pandémie Ici au Brésil Mais Je suis sûre Que Quand la pandémie Sera Une histoire du passé C'est quelque chose Qui va beaucoup augmenter C'est Au tout début Mes groupes étaient très petits Et on faisait De temps en temps Des rencontres Donc on est allé Dans un café On est allé Dans un bar Avec les gens De San Paolo Et une fois J'étais à Brasilia Pour le travail Et avec les gens De Brasilia J'ai fait ça aussi Et je sais Que les gens De Récif Ont fait ça aussi Sans moi Ils se sont rencontrés Mais je sais Qu'il y a Beaucoup d'élèves En France En Suisse En Belgique Au Canada Dans tout le Brésil Et je suis sûre Que comme la communauté Grandit de plus en plus Je suis sûre Que quand on pourra On ira faire un pique-nique Et Paolo et moi Nous avions un projet L'année dernière C'était le 2 Je me souviens de la date Le 2 mai Nous devions partir en France Pour un voyage Mais à cause de la pandémie Ça n'a pas été possible Et notre voyage C'était De louer un camping-car Et de faire un tour En France Et dans les villes Où il y avait des élèves S'arrêter Faire un pique-nique Avec les élèves Connaître la ville Donc c'est un projet Qui existe encore Et que j'espère Qu'il va se passer Avec moi Mais aussi sans moi Que les élèves Puissent bientôt Se rencontrer Parce que c'est ce que tu dis C'est la notion De communauté Qui est importante De savoir que D'autres personnes Sont dans une situation Similaire à la mienne Où les autres Sont en train D'apprendre aussi Et que En même temps Ce n'est pas comme Tu as raconté Dans ton ancien cours Où les gens restent passifs Ah je vais Dans mon cours de français C'est Non je veux apprendre Et je vais essayer De parler Même si je ne me sens Pas encore 100% sûre Parce que c'est ça C'est l'action Qui va me faire Me développer Etc Donc je suis contente Que tu parles De cette sensation C'est un C'est un Je pense que J'aime beaucoup Excellent Et alors tu es passée Au perfectionnement Ça fait quelques mois Déjà non ? Non Tu viens de passer C'est mon premier mois Ah je pensais Que ça faisait plus Mais tu Ton premier mois Mais avec un tout petit bébé Est-ce que tu as pu faire Quelque chose Ou pas encore ? Oui Je fais Le cours avancé Avec Chloé Déjà Et demain C'est mon premier débat Ah excellent Excellent Je suis très fière de toi Roberta Que tu t'organises Tellement bien Avec un bébé tout petit Un nouveau-né C'est C'est très difficile Je le dis Parce que je l'ai vécu Je sais que c'est C'est difficile Ton mari travaille À la maison En ce moment Oui Ça aide Oui Aide beaucoup J'imagine Excellent Et quels sont tes prochains pas Avec la langue française ? Qu'est-ce que tu désires ? Mon grand rêve C'est de devenir Diplomate Brésilienne Ah C'est pour ça que je continue Avec Au cours de perfectionnement Parce que là aussi Comme dire Correction de test Excellent Oui Ça c'est super Ça tu vas voir Tu vas voir La transformation Ça va être très très important Pour toi Et même aussi Les cours Même si ce n'est pas Dans les examens Pour Donc je suis sûre que tu Sous-titrage Société A Roberta est une aluna Ativadora Que tu precisa Querer Mesmo Para Conseguir conciliar E eu estou Muito feliz Roberta Porque Você está De verdade Conseguindo se comunicar Falando de qualquer coisa De qualquer assunto Qualquer coisa No sentido De qualquer assunto Então Fico muito feliz Por você Muito Orgulhosa Também E eu fui fazendo Algumas pequenas Correções Para você Anotei algumas Outras coisas São bem poucas Coisas mesmo Me emociona Que eu te falei Que a gente fala É meio estranho É bem diferente De tipo Emociona A gente fala A tradução literal A gente acharia Que é Alguma coisa assim Mas a gente fala E escreve Deixa eu escrever aqui Só para você ver Como que é Escrevi aí É bem esquisito E por que Que é Com T no final Porque é Isto me emociona Então está conjugado Em terceira pessoa Do singular Liliane Bras Parabéns Minha sobrinha Realmente Sua sobrinha É incrível É a Liliane Que mora na França Ou não? Não Ela mora em Fortaleza Fortaleza Super Aí depois Você tomar cuidado Com esses C'ts Por exemplo Você falou Le bébé C'était trop grand Tomar cuidado Com esses C's Que às vezes A gente coloca A mais Que na verdade O sujeito Da sua frase É Le bébé E se você Colocar um C Parece que é Um objeto É como se eu Dissesse Vou fazer uma Tradução bem Porca aqui Só para você Entender a lógica Se eu falar Le bébé Poderia Poderia ser um objeto Também A gente fala Le ou la Seria Le ou la No entanto Como a gente Tem o verbo Para ser composé A primeira letra Depois vem Que vem É uma vogal Como se fosse J'ai connu Mas eu vou colocar Eu o conheci Então eu vou tirar O e ou a Do le ou la Não sei se está dando Para entender Aqui o que eu estou explicando Deu para entender? Então por isso É engraçado Que o som Fica idêntico Para feminino Ou masculino Je l'ai connu Você não sabe Se é homem ou mulher Só de ouvir Je l'ai connu Então Dependendo De se é um homem Ou mulher Seria le ou la Mas de qualquer forma A gente vai escrever Ela apostrofe Je l'ai connu Je l'ai connu Tá bom? Tá bom Parfait Je l'ai connu O que mais que eu tinha aqui? Ah E aqui Uma diferença De A cause de E parce que Isso é uma coisa Já refinando um pouco Porque obviamente Dá para entender 100% Quando a gente usa Agora eu esqueci Qual que era a frase Que você fez Era alguma coisa Por causa da pandemia Eu acho que era isso Por causa da pandemia Aí a gente não usa Parce que Porque o parce que Ele só responde A uma pergunta Que seja com Porquê Para que eu dê Uma causa Tipo Por causa da pandemia Eu não terminei Os meus estudos Aí a gente usa A cause de A cause de E a cause de Normalmente tem um sentido Um pouco negativo Se fosse um sentido positivo Por exemplo Graças à pandemia Meu marido está mais em casa Graça Aí é bem parecido Com o português Graça à pandemia Mas quando é um sentido Mais negativo A cause de A cause de Acho que é isso Roberta Que eu anotei Como foi pra você? Foi muito bom Já fazia um tempo Que eu gostaria De participar da live Ah super E agradecer É um sentimento Assim de gratidão Sabe Como Eu não sinto assim Que Era o que eu esperava Porque eu paguei Sabe Não é assim Que eu me sinto Eu sou muito feliz De ter encontrado O seu projeto A sua equipe Maravilhosa Que bom Eu fico emocionada De verdade E ainda mais Sabendo Do momento Que você está Atravessando Que é um momento Muito turbulento Né? Muito solitário Muito turbulento Então fico realmente Solitário Fico realmente Emocionada Assim Pelas suas palavras Muito obrigada E é isso que é incrível Para mim O incrível É saber que Os meus ativadores São pessoas como você Né? Que Entendem que A gente é que tem que ir atrás Do nosso conhecimento E não é sozinho Que a gente faz isso Né? Mas é em movimento Em movimento E a galera Está falando aqui Felicitação Roberta Eu te falo Três Eu estou d'accord Eu estou super d'accord Merci Muito Roberta Bravo E Conte o senhor Qualquer coisa Sabe que a gente está por aqui Você pode contar com a gente Merci Muito Merci 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 Minha gente Fiquem ligados Que hoje Às 5h20 A gente tem uma live E antes Às 5h20 Quando eu fizer o meu café À tarde Eu vou fazer café Daquele design Que vocês todos Podem fazer perguntas Também Entrar aqui Treinar francês Etc Então Merci Bocô Olha lá Agora Para gente Eu estou Não sei porque Eu estou emotiva hoje A Roberta Agora tem ar sustentável Ai 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 Bom Gros bisous Roberta Merci Bocô Gros bisous E à très bientôt Bravo Tchau Que massa